Música Preços abusivos, cobranças sem aviso, cancelamentos, esse avio de bagagens, dificuldades para remarcar voo. Quase todo mundo já passou por algum problema com companhia aérea. Tive, tive duas vezes mala extraviada. Uma, inclusive, foi uma mala de mão que pediram para despachar e eu fiquei bem na mão, porque eu estava em outra cidade, no meio de um curso, e a minha mala foi chegar meia-noite, eu não tinha nenhum pertence, eu só tinha meu computador, basicamente. A má prestação de serviço das empresas levam muitos passageiros insatisfeitos a procurar a justiça em busca de uma solução. Este advogado especialista em defesa do consumidor garante que falta fiscalização para prevenir os problemas. Infelizmente, é uma prática comum das companhias aéreas para com o brasileiro. Não só o cancelamento arbitrário de uma passagem de volta, quando a ida não teve o comparecimento, mas também para as hipóteses de remarcação de voo com cobranças que você não sabe o valor, antecipação de voo com cobranças que você também não sabe o valor. Imagina você comprar passagens de ida e volta para um destino e por algum problema não conseguir embarcar no voo da ida, e por isso ter a passagem de volta cancelada sem nenhum aviso. Foi o que aconteceu com dois clientes que compraram passagens de São Paulo para Brasília. Como eles se enganaram com o aeroporto da ida, acabaram tendo que comprar passagens novas. Mas na hora de voltar, tiveram uma surpresa. Ao tentar realizar o check-in, foram informados de que não poderiam embarcar, pois o bilhete de volta havia sido cancelado pelo não comparecimento na ida. Eles acabaram comprando novas passagens para retornar para casa. Os passageiros entraram na justiça contra a companhia aérea, com pedido de pagamento de danos morais e materiais por prática de venda casada proibida por lei. Não é só o cancelamento da volta, mas também cobranças extraordinárias do que a gente já pagou pelo bilhete, normalmente pelo celular ou pela internet. Essa surpresa que o cidadão passa dentro do aeroporto, ela não pode valer de acordo com a nossa regra brasileira de defesa do consumidor. O pedido foi julgado improcedente em primeiro grau e a sentença foi mantida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. No STJ, o relator do recurso, o ministro Marco Aurélio Belize, afirmou que obrigar o consumidor a adquirir nova passagem aérea para viajar no mesmo trecho e horas já marcados e anteriormente pagos configura venda casada e obrigação abusiva, pois são realizadas duas compras na operação, tanto que os valores são mais elevados, caso comparados à compra de apenas um trecho. Em decisão unânime, a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça condenou a companhia aérea ao pagamento de danos morais e materiais e fixou tese no sentido de que o cancelamento do bilhete de retorno pelo não comparecimento do passageiro no trecho de ida viola diretamente o Código de Defesa do Consumidor.